Até o André Ferreira, grande André Ferreira, falou do pull request, exatamente. Pull request também é um ponto na minha humilde visão. Eu trabalhei muito tempo com CVS, muito tempo com SVN, Startin, Source Safe, trabalhei com tudo já. Mas eu acho que a grande disrupção do Git foi a ideia de você, claro, como o Linus Torvaldo fala, o Git é bom para fazer merge. Essa é a grande habilidade dele. Mas a pull request realmente eu acho que é fundamental em qualquer time. Hoje em dia, 2020, é inaceitável você colocar código para dentro do master sem passar por uma revisão, sem as pessoas se darem conta do que está sendo feito, revisarem, comentarem. Claro que com o tempo a equipe fica madura, as revisões são cada vez mais ágeis, mais rápidas, mas tem que passar. Realmente, pull request, né? Usa muito o pull request lá, Daniel? O tempo todo, todos os projetos. A gente tem um code review, alguns projetos são centralizados no time mais sênior, outros projetos a gente já está implementando o cross review, né? Então é o code review que o próprio membro do time faz, do colega, e aí vai sugerindo melhorias e tal. E é uma coisa interessante, que o pull request também demanda uma cultura, né? Não sei se aconteceu lá com vocês, e talvez o pessoal possa comentar também. No começo, quando você não tem a cultura do pull request, quando o cara faz o code review e te pede uma mudança, você fica meio puto, você leva para o pessoal. Eu já quase me separei por causa disso, cara. A minha esposa é desenvolvedora também, né? E aí ela fez a pull request, e a gente estava trabalhando no mesmo projeto, né? E eu comentei, por favor, tiraram os espaços em branco do método. Nossa, velho. Nossa. Uma semana, ouvindo. Uma semana, é. Eu acredito, eu acredito. Então a gente teve que instituir no time, assim, pessoal, o pull request é o seguinte, o cara que é o code reviewer, naquele momento, o que ele pedir tem que ser feito. Ah, mas é que eu não concordo. Bicho, se ele pediu de uma outra forma para você mudar, para você mexer nessa atribuição, e usar lá um destructor, ou se ele pediu para você modificar e criar uma constante, sei lá, qualquer coisa. É porque ele viu algo que você não viu. Então, assim, executa. Não vamos usar o chat do pull request para ficar debatendo, né? Qualquer coisa, vai ali na mesa do cara. Então levanta, vai na mesa do cara. Ah, mas nós estamos remoto. Cara, abre o Slack, entendeu? Manda lá para o cara. Ô, bicho, eu queria entender o que você pediu tal coisa. No mínimo, você vai aprender algo novo, né? Uma visão que você não sabia. A não ser que realmente a pessoa entendeu errado o que estava sendo feito e pediu uma coisa equivocada. O nosso time lá tem, como regra, né? Code review é que nem feedback, né? Você recebe calado, aceita e executa. Então, é bem legal. Isso é importantíssimo. Para mim, hoje, é fundamental. Gera discordância. Gera discordância. Gera discordância, mas é fundamental a gente ter essa cultura de code review. Essa cultura do pull request e entender que todo mundo que está olhando ali está olhando, pensando no bem do time, do produto e não é só para pegar no pé do cara, né? E é normal a gente levar para o pessoal. Eu já levei pull request pessoal, óbvio. Entendeu? Eu já vi gente falando página de livro em pull request para justificar alguma decisão. Cara, tem... Tem de tudo. Então, é cultura. É mais assim, você abrir e falar assim, cara, tudo bem, eu vou fazer. Aí, depois, você faz e vai lá, se fica algum problema, mas vai lá e, sabe, leva para o time. Bota na revisão, no retrospecto da sprint, então, leva essa como lição aprendida. Ó, eu fiz tal coisa, mas quebrou, entendeu? Então, sei lá, quando a gente for pedir uma mudança estrutural no código, vamos pensar, vamos conversar com o cara antes de comentar lá no pull request, antes de declinar. E aí, alguns tipos de cerimônias, né? Mas tem que ser reforçado pela gestão, pelo time sênior. E eu já tive código revisado por Debbie Junior, que eu fui lá e acatei a decisão, porque é uma visão diferente da minha, não tem certo e errado muitas vezes, né? Tem a abordagem A, abordagem B. Eu fui lá e segui, porque a cultura de pull request e code review é mais importante do que até o próprio resultado. O André comentou, o André Ferreira falou assim, ó, já tive dev pedindo demissão por pull request. Olha. Eu não entendi se foi por causa da pull request ou se ele já pediu pela pull request. seria legal. Seria interessante. Seria interessante. Eu parei de revisar pull request de noite, eu ficava nervoso, não conseguia dormir. Aí, às vezes, eu ia deitar, levava o notebook, a minha mulher olhava, tá revisando pull request? Não, fecha o notebook. Eu tô nervoso. É, eu... Uma briga que eu tenho, né, falando falando de pull request, e nem sempre dá, né? Mas falando, adotando uma postura como a que você usa no teu time, pode funcionar melhor. Às vezes, vem o pull request com 50 arquivos. Porque, né, o cara tá mexendo ali na sprint, todo aquele monte de coisa, o impacto é grande, e aí, quando você vai revisar SPR, dá vontade de chorar. Eu tenho, assim, eu gasto, em média, de 15 a 20 minutos por, quando eu faço revisão, de 15 a 20 minutos por pull request. Eu vou lá, analiso certinho, tento olhar impacto, tento olhar code standards, e olhar também em questão de lógica. Nem tudo a gente consegue cobrir, né? Pra rodar, ficar difícil. Mas, o pull request grande, eu demoro duas horas pra fazer. Tem que vir com vinho, né? Tem a pull request, a garrafa de vinho pra você abrir, né? É. Alguém comentou aqui, mais de 10 arquivos, eu nem olho, né? É, mas alguém tem que olhar, né? Tem um desgraçado que eu conheço, que ele faz uma coisa, que é uma artimanha muito conhecida dos revisores de pull request, né? Que é autoformate de arquivo antes de fazer pull request, que é pra mascarar as alterações, entendeu? O cara faz a alteração marota ali no meio, marca, né? Marca tudo e dá um... Ah, trocar tab por espaço, espaço por tab, arrumar a identação. E aí, quando você vê o diff, cara, o diff fica assim, tipo, aí você aprova, porque você não tem paciência pra olhar, né? E aí o cara tem que ser chato. Eu sou crica mesmo, eu olho tudo, né? Tem como você habilitar lá, ignorar os caracteres em branco, né? Ignorar as... Mas eu resolvi isso de um jeito bem simples, tá? Todo mundo usa o mesmo plugin de Linter na ideia. E acabou. Entendeu? Todo mundo usa mesmo. Não tem... Ah, mas é que eu troquei por quê? Se o Linter já era pra fazer isso. Ah, mas é que eu não gosto lá do... Troca LED pra Conche, Monte pra Leste, LED pra VAR. Então a indentação, se não sabe o que é, é que eu não uso o VS Code ou o IntelliJ, seja lá como... E aí eu uso o VIN. Bicho. Problema seu. Problema seu. Você tem que entregar código no padrão que a gente definiu, né? Essa que é a pegada. Então é um jeito de resolver também, de novo, é você prever, né? Essas coisas e combinar com o time. Mas é, mas o Request é sempre uma treta. Sempre é alguém ser magoado, sabe? Com o tempo melhora. A boa notícia é essa. Com o tempo vai melhor. Com o tempo, a equipe trabalhando junta, invariavelmente melhora. Não sei se as pessoas já começam a ter mais confiança, já começam também a se acostumar com as sugestões, as coisas vão ficando mais estáveis, né? Isso. Tem uma questão, Brana, até pra fechar essa parte. Parte muito da gerência, tá? O quanto o gerente do projeto, ou o gestor, tá lá cutucando o time, aí o pessoal começa a fazer, tomar ações pra se encobrir por influência negativa, vamos dizer assim, muitas vezes da gestão ou do líder técnico. Então, uma coisa que eu digo é usem essas reuniões de retrospecto da sprint, qualquer cerimônia que vocês tenham, pra jogar isso na mesa. Você fala, pô, mas por que você não fez? Porque, lembra, feedback, transparência é o princípio fundamental que qualquer coisa tem que ter. Ah, por que que você aprovou esse pull request sem conferir, quebrou lá? Não, porque eu tava sendo pressionado, porque o cara tava aqui em pé atrás de mim, na minha orelha, bicho, vamos, vamos, aprova esse PR comita que eu tenho que mandar pro cliente. Então, cara, eu preciso que você me deixe trabalhar em paz. Ah, mas se eu falar assim, o chefe manda embora, porque ele é meio cuzão. Então, troca de emprego, cara.